O caminho do Brasil rumo ao Hexa começou sem o gosto da vitória neste domingo. A torcida que se juntou para ver o time de Tite contra a Suíça teve de se contentar com o empate por 1 a 1. Desde o Mundial da Argentina em 78, os brasileiros não empatavam na rodada de abertura. O resultado deixa a seleção em segundo lugar no Grupo E junto com os suíços. A Sérvia lidera a chave após vencer a Costa Rica por 1 a 0. No final, todo mundo no Alzirão, no Rio de Janeiro, tinha uma opinião sobre o resultado na Arena Rostov. Hoje teve muita individualidade por parte do Neymar e alguns jogadores do meio pecou na marcação. Eu achei que o Brasil tentou jogar bastante, mas o Neymar estava muito marcado, muita falta em cima dele, que o juiz nem sempre concedeu. Foi mais ou menos. Eu acho que o Brasil teria devido dois gols. Dois contra um. Poderia ser melhor. A seleção enfrenta agora a Costa Rica no dia 22 em São Petersburgo. Apesar da falta de vitória neste domingo, o time está invicto há mais de um ano e acumula 17 vitórias em 22 partidas, desde a contratação de Tite em 2016. Apesar da falta de vitória no dia 26. 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 Apesar da falta de vitória no dia 26.